Cara, hoje vamos assistir a um rap novo do PJ Depois de ter visto aquele trap, lá falaram que não é um rap né, esse aqui é um trap que ele fez A última vez a gente viu um trap dele que foi o de blue lock, que ficou muito girado, tá ligado? Não foi bem no estilo trap, é aquele novo estilo que o pessoal vai fazendo atualmente, tá ligado? Eu sempre esqueço o nome, mas tá viralizando pra caramba Tipo, que tem ataque de tourette, os caramba, nossa, tem um monte de música irada nesse estilo E basicamente o que vamos ver hoje aí é o trap maldição trap de Jujutsu Kaisen feito pelo PJ Isso vai ser bem legal porque Jujutsu tá, eu acho que ele vai pegar umas referência bem massa Porque Jujutsu tá num momento onde tem muita coisa acontecendo, tá ligado? Onde foi revelado muita coisa Foi revelado que o Sukuna na verdade é um anjo caído, por exemplo Bom, tem muita coisa e ele vai fazer sobre as maldições Então provavelmente vai ter muita coisa pra falar, principalmente do Sukuna Muito provável, principalmente do Sukuna Tem alguns outros também, mas eu acho que principalmente do Sukuna vai ter muita coisa pra falar mesmo Caramba, tem um aviso de gênero, plepsinho, caramba, acho que o Magui vai ser bem sano Eu acho que vai ser bem sano, eu acho Tá diferente já, eu não souzinho Tá, tá, aumenta O barco te contrata Que foda É, tá, aumenta no trap, tá, aumenta no trap Tipo, literalmente no trap, meu irmão Bora Que referência Que merda Que referência Que referência Nossa, mano Que da hora Caraca, que da hora É pra isso que ele colocou, mano, achei bem massa Ó Eu sempre esqueço como assim, eu pensei, mano Começa com o M, eu acho mesmo Acaba com a espécie No nosso um A natureza gritou Mas eu não vou me fazer de surda Tá, levanta no peito Ah, com o M, eu acho que ele vai ser Simplesmente assim Confundi, bora o M Arohaga, eu vou cacete ... Já forma o Marvel base trágico da hora ... Ah! ... Mal-humorada minha cara veio até o bavor Ah, pô, mas colocou ele que eu tô com o Diogo, é sacanagem Matou em nada, tô pro cacete mesmo Mas tudo bem, vamos fingir que o Diogo é foda Ah, tipo assim, calma, dois pés rapidinho Eu sei que tipo, todo mundo odeia quando pausa, tá ligado? Mas eu queria dar um contexto pra vocês, pra quem não entende muito Jujutsu E pra quem, às vezes, tá perdido Cada maldição de Jujutsu é inspirada no... Quanto mais forte, no caso, a maldição é É inspirada num pavor humano, tá? Então, tipo, o Diogo, ele é inspirada na erupção, no pavor de vulcão, tá ligado? No pavor de, né, de desastre natural de vulcão Ou da natureza, o Hanami é inspirado no pavor natural da natureza, tá ligado? E o outro, que é da água lá, é inspirado no pavor natural da água, tá ligado? Então, tipo, cada um deles tem ali um... Sabe? Um bagulho de um medo da humanidade Não são todos, deixando bem claro A intenção de nome dele é muito foda Mas... Ah, não Ah, irmão do... Dê, 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 dê Cê, dê, dê, dê Ele já apareceu no anime? Já, né? Já? Não sei Porque ele é... Ele é da hora pra pegar o suco de... Ah, suco de... Até quando será que ele vai? Ah, suco de... Ah, suco de... Dá hora Dá hora, dá hora, dá hora, dá hora Mas acho que ele não vai colocar o suco atualmente, pelo que parece Opa, 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 opa Tipo, só um... Ah, o anjo caído, viu? Deu uma referência assim Mas acho que ele não vai chegar até o atual Opa aí Vamos ver, tipo, se vai ter Eu não vou dar esse spoiler Uuuh, mudou o beat? Vai mudar o beat? Foda, 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 foda Meu nome, foda Toma o coração Que foda! Que foda! Caraca! Até uns feiticeiros taquei fogo Pronto, essa é a história Depois eu me tornei um verdadeiro deus Caraca, essa parte ficou muito foda já Essa parte tá muito foda Caraca! Que da hora! E eu vou reinar como o rei das maldições Eu sou um anjo caído Que desaprenda Foda, foda Caraca! Foda, foda, foda 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 Nossa, muito boa Mas essa aí tá muito foda É, me corta o braço Olha, rica Caraca, que da hora Tira a sua vida O peso da maldição Pega o meu sorrisinho E já sente o calafrio Olha bem na minha face E me diga o que você sentiu Do amor para a tristeza Eu amo a carne e piscina Com muita delicadeza Faço toda essa jacina Que foda, que foda Que foda, que foda Respeitado É A maldade É, mas ela é do mal Pro giguento Que isso, mano Que referente do caramba, velho Essa não tá ficando muito foda Essa tá ficando muito foda Caraca Caraca, se fosse presente Que da hora Nossa, outra Caraca Bom, essa tem que estar igual De Blue Lock Caraca Preto Que da hora, mano Mano, o rap inteiro Ficou muito foda O trap ficou muito foda Mas na mudada de beat Aqui, ó Nessa parte, ó Na mudada de beat Ficou muito da hora, mano Olha isso Tipo Tá no limpo, tá ligado Aí daqui a pouco já veio o beat novo Que é Arranca o seu coração Nessa parte tá muito foda Pra quem curte Jujutsu, mano Pô, isso ficou muito absurdo Eu matei um feiticeiro Taquei fogo Pronto Essa é a história Depois eu me tornei Um verdadeiro deus E aqui você não manda Porque Quem manda sou eu Bora matar um espirralho Esse feiticeiro, mano Passa um ano Segue chato Sempre Caraca, mano Isso ficou muito foda Isso ficou muito foda Muito, muito da hora mesmo Achei muito massa Caraca, ficou muito massa Tipo, no início Tava meio trap normal Não trap normal, normal Tipo, não dizendo que tava ruim Tava de trap normal Que a gente já vê normalmente de anime Tá ligado Aí depois Eles foram fazendo essas referências As outras músicas Que tipo, de trap Que a gente escuta no dia a dia Porque assim Cara É o estilo de música Que eu mais escuto, mano Literalmente Tipo, tem muita coisa que eu escuto Tipo Sei lá Eu não sei, mano Quantos Atualmente que eu mais escuto É Rude Runner, tá ligado Mas tipo Tem muita coisa que eu escuto Muita, muita coisa mesmo Que eu escuto Tipo, já escutei Sei lá, mano Borges, tudo Nossa Sei lá, mano Tudo que é possível Sei lá Tem muita coisa que eu escuto Então tipo É da hora ver umas referências Ainda mais o cara pegando E juntando tudo no anime Cara Na moral Ficou muito, muito foda Eu adorei Eu adorei Ficou muito foda Tipo, antes da transição Eu tava achando um rap de anime normal Bom Tá achando bem claro Bom Mas um normal Um trap normal de anime Depois da transição Vem um estilo diferente Isso ficou bem da hora Porque foi um estilo diferente Tá ligado Então, mano Eu espero que estore Essa música Na moral Essa música Igual a do Wlock Ficou absurda E essa aqui também Depois da transição Fica muito diferente Fica diferente do que a gente É habituado a ver Isso é muito massa Eu vou deixando o vídeo por aqui Caso tenha curtido Deixa aquele gostezão Comenta uma coisa Se inscreve no canal Até o próximo vídeo do canal É nóis Falou E comenta aí embaixo O que você achou, cara Eu achei muito da hora E nem precisa te explicar Sobre a história de Jujutsu, né Vocês já viram bastante No rap aí No trap E deu pra entender um pouco, né Tipo, então Se vocês não tiverem entendido Qualquer dia a gente conversa só Mas tem Jujutsu que tá foda Tá muito da hora Bom Fui